Família, RZK na voz, certo? MC Ruzica pra todo o Brasil que me acompanha, toda rapaziada Quero deixar um salve pra geral, se inscrever no meu canal, se inscreva lá, MC Ruzica oficial, valeu? É nóis que tá, e é música nova, 2017, pra quem achou que o funk é dois versos, se engano, ó, ó, ó E quando só pensar se torna um estresse, e quantos eu vi de Pitibo vira lesse Quantos menor morreu sonhando em seu Marcola? Quantos menor cresceu sonhando em jogar bola? Eu queria cinco minutos pra poder rimar, sem ter que encurtar essa porra pra alguns gostar Que isso é funk de favela, abri o olho bandido, nós sabe mais do que ninguém que o som é instrutivo Disciplina meu amigo, nova safra não sofre, aqui é só braço antigo, remédio pra loque é gloque Nesse mundo é só ser rico, que sorrisos tu disputa, nós é pra terror dos bicos e tesão das prostitutas Nós é pra terror dos bicos e tesão das... Porque meu bonde com tamalote, férias no resort, senti o peso da gargalhada De naveira e o jet no suporte, o uísque e camarote, resumo de vida avançada Porque meu bonde com tamalote, férias no resort, senti o peso... É nóis, aguarda aí, se inscreve, vai ter muitos mais vídeos no meu canal aí Tchim, 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 tchim